É o Deus, o Senhor dos senhores Não há outro igual a Ti Sem reservas e sem limites Reina surge, reina em mim Te honrarei, rei, com a tempestade Te louvarei por toda a eternidade O adorarei, tempo fora de pé O adorarei, o adorarei Te darei louvores Bendirei a Ti Não há nada no mundo que me faça parar Saltarei nos vales Subirei nos montes Tudo para estar mais perto de Ti Te darei, te darei louvores Bendirei a Ti Não há nada no mundo que me faça parar Saltarei nos vales Subirei nos montes Tudo para estar mais perto de Ti Te honrarei, rei, com a tempestade Te louvarei por toda a eternidade O adorarei, tempo fora de pé O adorarei, o adorarei O adorarei, tempo fora de pé O adorarei, o adorarei Te darei louvores Bendirei a Ti Não há nada no mundo que me faça parar Não há nada no mundo que me faça parar Saltarei os vales Subirei os montes Tudo para estar mais perto de Ti Só vocês Te darei louvores Bendirei a Ti Não há nada no mundo que me faça parar Saltarei os vales Subirei Teu Santo Monte Tudo para estar mais perto de Ti Eu te darei Eu te darei louvores Bendirei Bendirei Só a Ti Não há nada no mundo que me faça parar Saltarei os vales Sumirei os montes Tudo para estar mais perto de Ti Mais perto de Ti Tão mais perto Mais perto de Ti Oh 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 Am母 Amigos 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 Obrigado.